Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Gente, o seguinte é esse. Hoje eu resolvi aqui trazer mais uma receitinha simples, né? Resolvi aqui compartilhar com vocês. Então vamos lá? Então vamos. É um caldo, chama caldo de caridade, caldo de ovo, caldo de cabeça de galo. E aí vai, lá no Nordeste, de onde eu vim, chama caldo de caridade. Bom, gente, aqui é bem simples, ó. Aqui eu vou fritar um alho e, particularmente, quem gosta mais desse caldo aqui em casa é só eu. Mas eu amo esse caldinho. Aí eu vou colocar um pouquinho de banha. Aqui eu vou colocar um pouquinho de banha. Vou derreter a banha. Bom, gente, meu alho já está queimando, olha. Aqui, uma filhazinha de colorau, ó. E vou colocar água. Então, gente, coloquei a água. Vocês viram, meu alho quase que queimou. Mas deu certo. Aí eu coloquei um pouquinho de colorau, alho, gordura. E agora eu vou deixar ferver. Quando estiver fervendo, eu venho e trago o ovo. Então, gente, eu vou colocar agora a farinha, ó. Farinha de mandioca com água. Eu coloquei três colheres de farinha dentro, um pouquinho de água. Um pouquinho de nada mesmo, sabe? Aí dá uma mexidinha. Aí eu vou colocar também o quinó, ó, em pó. Quinó de frango. Então, gente, eu vou colocar o quinó em pó, ó. Colocar o quinózinho aqui em pó. Já. Vou colocar um pouquinho, ó, de cheiro verde. Minha mão está limpa. Então, gente, eu vou colocar também uma pitadinha de sal. Eu gosto mais salgadinho. Ó, já fica tipo um mingauzinho, ó. Começando a engrossar. Aí eu vou pegar dois ovos. E vou quebrar e colocar dentro do caldo, ó. Dentro do caldo. Pronto. Deixar assim. Eu quero cozinhar dele inteiro. Hum, que delícia. Eu amo esse caldo, viu? Vou deixar ele aí fervendo um pouquinho. Tá vendo, ó, que já tá, a textura dele já tá ficando grossa. Vou deixar ferver aqui um pouquinho, que eu quero que cozinhe o ovo. Daqui a pouco eu volto. Então, gente, ó, o caldo ficou assim, ó. E esse aqui é caldo de ovo. Caldo de caridade, que as pessoas falam. Quem gostou, deixa aquele joinha. E se inscreva no canal, viu? E eu vou tomar meu caldinho, que eu amo. Caldinho de ovo. E é isso aí. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau.